Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá querida, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Seja muito bem-vinda à Rede Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e é um prazer convidar você aqui para a nossa sala. Hoje para bater um bate-papo super interessante sobre inteligência emocional. E a nossa sala está lotada de gente muito safa no assunto. Para bater um papo super interessante, a gente tem aqui hoje a Tereza Amorim mais uma vez, psicóloga e diretora do Instituto Carioca de Gestalt e Terapia. Seja bem-vinda. Eu sou sua chará mais uma vez. Obrigada querida, sempre muito bom estar aqui com vocês. Já está em casa, né? Eu me sinto em casa. Que bom. Também, Carlos Veiga Jr., que é especialista em bio-neuroemoção e coach em gerenciamento bioemocional. É isso? Isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Também, Milton Hermida, que é terapeuta comportamental. Seja bem-vindo. Obrigado, querida. Hoje pouco promete, né? Sim, com certeza. Na música, mas também já convidada aí para conversar com a gente, eu tenho a Ana Vilotti. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu ainda não te vi aqui no Espaço Feminino, hein? Novidade. Sim, é a primeira vez. Ah, que bom. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Espaço Feminino é feito para nós, mulheres. Mas é muito importante ter aí um equilíbrio masculino também, né? Fala um pouco para a gente, Ana, do seu trabalho, de como tem sido aí a correria da divulgação e, enfim, dos compromissos. Com certeza, né? A correria é o meu primeiro CD. Eu canto desde os 18 anos de idade. E aí, com o passar do tempo, cantando nas igrejas, o pessoal foi pedindo, poxa, grava um CD. A gente quer tanto um CD seu. Legal. Seria uma benção se você gravasse. Então, foi passando e a gente foi amadurecendo, foi orando nesse sentido. Deus começou a dar composições. Primeiramente, a finalidade não era essa, né? Deus estava dando e eu ia compondo, ia fazendo. E chegou um momento que já tinha repertório e a gente orou a Deus e era o momento de fazer. E a gente entrou em estúdio e, para a glória de Deus, agora está aí. Nasceu o filho. Nasceu o filho. Quanto tempo tem esse CD? É, então. Ele está na fábrica, né? Ah, lançamento aqui no Espaço Feminino. Isso, lançamento. Exclusividade. Que especial, hein, gente? Muito legal. Então, vamos ouvir essa voz aí, essa composição, Vinda do Céu. Ana Vilotti, a música Eu Digo Sim, do CD, Inigualável Amor. É isso? Isso, Inigualável Amor. Daqui a algumas semanas, já está aí nas lojas. Esgotem todos, tá, gente? Inigualável Amor, música Eu Digo Sim. Vai lá, Ana. Os braços de um pai, eu posso me lançar. Me entregar, me entregar, sem me reservar. A Ele conto os meus segredos, e todos os meus medos vão embora, pra nunca mais voltar. Me diz que já chegou, pra transformar meu pranto em alegria infinita. A Ele conto os meus segredos, e todos os meus medos vão embora. Me diz que já chegou, pra transformar meu pranto em alegria infinita. Eu digo sim ao teu amor, eu digo sim ao teu chamado e concorrendo ao teu encontro. Me diz que já chegou, pra transformar meu pranto em alegria infinita. Me chama pelo nome, me diz que já chegou, pra transformar meu pranto em alegria infinita. Me chama pelo nome, me chama pelo nome, me chama pelo nome, me diz que já chegou, pra transformar meu pranto em alegria infinita. Eu digo sim ao teu amor, vou levar minha pranto em alegria infinita. Eu digo sim ao teu peekade foigino pra transformar meu pranto em alegria infinita. Eu digo sim ao teu rico, pra transformar meu pranto em alegria infinita. Eu digo sim ao teu chamado e vou correndo ao teu encontro. Eu digo sim ao teu amor, eu digo sim ao teu chamado e concorrendo ao teu encontro Voltamos com o Espaço Feminino, se você ligou sua TV agora, estamos falando hoje sobre inteligência emocional E eu gostaria de mandar um grande abraço para Manaus, Amazonas, minha terra natal Dizer que eu estarei com vocês no centenário da Assembleia de Deus em Manaus Para adorar junto com vocês, vai ser um grande prazer voltar para casa Onde eu nasci e morei até os 8 anos de idade, então ali está toda a minha família a par de pai Um grande beijo para Manaus, Amazonas, eu amo muito vocês e até o centenário da Assembleia de Deus aí de Manaus Também queria mandar um grande abraço para minha amiga Itamara, lá em Belém do Pará Meu marido me ligou e disse, olha Itamara me falou que estava te assistindo e estava curtindo muito Então Itamara, um grande beijo para ti, para Gabi, para o esposo Que prazer saber que eu tenho amigos aí que me assistem e que estão curtindo o que Deus está mandando a gente fazer Não é verdade? Assim como a Ana cantando, eu aqui servindo a Boas Novas 24 Horas transmitindo Jesus E mais uma vez para você que ligou a TV agora, está aqui comigo conversando a Tereza, o Carlos, o Milton e a Ana Já estou na intimidade Se é que eu posso me dar esse luxo, né gente? Com certeza Vocês estão à vontade de a gente estar na casa? Totalmente Que bom, já deu para dar uma relaxada com a voz gostosa da Ana andando Claro Agora a gente pode bater um papo, assim como junto com todo mundo que está em casa sentado, né, assistindo a gente Vamos lá, hoje a gente está falando sobre inteligência emocional E acho que a primeira pergunta é, o que é então a inteligência emocional para a gente começar aí explicando, né, por etapas? Você quer que eu comece? Pode começar, vamos, vamos Eu acho que, primeiro eu acho muito bacana trazer esse tema aqui Eu acho que falar de inteligência emocional é um pouco falar da necessidade que o ser humano tem de se alfabetizar emocionalmente, né? A gente aprende tantas coisas na escola, mas talvez a gente não aprenda a desenvolver as competências emocionais, né? E eu acho que esse termo que surgiu com um psicólogo conhecido, Daniel Goleman, em 86 mais ou menos, acabou desenvolvendo várias coisas O nome do livro mesmo é a inteligência emocional e de lá para cá são inúmeros livros Mas vai falar exatamente de certas habilidades que o ser humano precisa ter, né? A gente precisa ter o que eles... as habilidades são autoconhecimento emocional, quer dizer, a gente precisa reconhecer as nossas emoções, identificar, reconhecer, né? Tem a questão do controle emocional, coisa difícil, né? A gente controlar emocionalmente, entender o que está acontecendo, né? Tem a questão da automotivação, que eu acho que é um outro item, outra habilidade importantíssima, né? Quer dizer, a gente fica sempre achando que o mundo, outras pessoas vão nos motivar e, na verdade, elas só podem estimular A motivação, ela é uma... é uma... é algo que precisa ser desenvolvida através do próprio indivíduo, né? E... então a gente precisa o tempo todo ser gestor da vida, olha Falarmos bonitas, né? Bonitas, né? O que é isso? É, vocês acham... eu falo isso de vez em quando eu comento isso aqui Mas eu acho que, por alguma razão que eu ainda não entendo qual... A Tereza já deve ter ouvido falar isso aqui A gente ainda tem, finalmente, começa a se cair essa barreira, mas a gente ainda tem um pouco de barreira De tratar o cérebro, as nossas emoções, né? Vocês sentem isso também? É, realmente nós sentimos essa dificuldade, mais uma vez, concordando com tudo que ela já falou Porque nós estamos vivendo hoje um momento que é a contramão das informações Apesar da riqueza do que ela falou, que é de extrema importância, sabemos disso Hoje nós vivemos uma mídia que joga contra nossas emoções, que nos desmotiva, que nos desestabiliza E nos freia emocionalmente falando Hoje a igreja tem um papel, até mesmo cientificamente falando, um papel de extrema importância De organizar os processos mentais das pessoas, né? E a palavra de Deus, ela é tão rica que tudo que você vê dentro da palavra estima Vambora, você pode, você consegue, que na verdade é a inteligência emocional que esse famoso escritor nos trouxe lá Um paralelo da ciência com a palavra de Deus, né? A minha visão é um pouco diferente disso tudo Legal, legal E talvez seja algo a acrescentar Sim O fato de ser diferente não quer dizer que seja excludente Não Não estamos excluindo absolutamente nada Mas a nossa maneira de encarar a inteligência emocional é muito mais simples Nós entendemos que eu me formei num método que identifica a origem emocional de qualquer conflito físico Ou qualquer drama do cotidiano E esse método se aprimora a cada dia Cada dia mais rápido, cada dia mais pontual E diz respeito basicamente à forma de como o ser humano encara a culpa Então a culpa, para a nossa mente inconsciente, a culpa não tem mão e contramão E quando eu culpabilizo alguém, quando eu empurro culpa no campo quântico Essa culpa volta para mim e eu sofro emocionalmente Então basicamente, o método simplifica a cada dia E trata-se de investigar a origem do julgamento Vários mestres passaram pelo mundo E eles ensinaram a mesma coisa Mas o ser humano parece que está tropeçando sempre na mesma pedra É curioso, porque o ser humano é o único bicho que tropeça na mesma pedra E nós insistimos em condenar, em julgar, em criticar, em fazer fofoca E esses atos condenatórios, nossa mente inconsciente não conhece o outro Então sempre que eu projeto essa condenação no campo quântico, eu recebo isso de volta Me destabilizo emocionalmente Corto a comunicação comigo mesmo E quando eu corto a comunicação comigo mesmo, eu não sei me comunicar com o outro A partir daí iniciam-se todas as guerras Todas as guerras se iniciam a partir de uma falha de comunicação E essa falha de comunicação não tem nada a ver com o outro Não tem nada a ver com o social Não tem nada a ver com o que vem para cima de nós Que o mundo traz para cima de nós Isso é apenas um reflexo da nossa mente inconsciente Então nós buscamos sempre a origem do conflito da pessoa com ela mesma E a solução nunca está num como Nunca existe um como para isso A solução está sempre na autoavaliação, na autoindagação E na pessoa flexibilizar o seu sistema de crença Flexibilizando o seu sistema neurológico A gente sabe hoje que quando uma pessoa flexibiliza o seu sistema de crença Em duas horas ela pode mudar todo o seu sistema neurológico Eu sou médico de profissão, não me apresentei Mas eu sou ortopedista há 32 anos Continuo atuando como cirurgião de joelho E me formei nesse método em Barcelona E o método evolui muito rapidamente E a gente sabe que não existe um como A inteligência emocional é uma percepção de cada um Se nós perguntássemos aqui ao Milton Enfim, se estivéssemos aqui 100 pessoas E perguntássemos a cada uma delas O que significa inteligência emocional Cada uma teria uma opinião Então a gente sabe que não existe uma resposta para isso A resposta está no interior de cada um Na percepção de cada um Não existe realmente um mundo lá fora Existe um mundo, um espaço-tempo Uma realidade, espaço-temporal diferente para cada um de nós Cada um está projetando um mundo E esse mundo pessoal traz um caminho E esse como vai aparecer durante o caminho Basicamente, nós temos como A base filosófica do método que a gente usa Eu não sei se as pessoas aqui já ouviram falar É um curso em milagres Já ouviram falar? Um curso em milagres Isso é uma transcrição mediúnica É Jesus falando novamente E basicamente o que Jesus vem dizer É que o ser humano Ele veio, passou por aqui Ensinou uma porção de coisas E o ser humano parece que não entendeu E ele dizia muito claramente Que com a vara que você mede Você será medido E que você está vendo o cisco no olho do outro E não está vendo a trave no seu Então basicamente nós vamos no sentido de interpretar as palavras de Jesus No não julgamento Na não condenação Quando você perde o seu ímpeto de criticar E avalia e se auto-indaga E vê o que é que eu estou produzindo ao mundo Não o que o mundo está produzindo para mim Então basicamente a nossa forma de ver é essa Uma auto-indagação E uma maneira de corrigir a si mesmo na sua comunicação interna Para corrigir a comunicação com o meio exterior É, isso meio que esbarra no autoconhecimento então, né? Eu acho que é a palavra-chave aqui da inteligência emocional então, é isso? Do nosso ponto de vista sim Perfeito, perfeito É difícil assim Inteligência emocional é um negócio Não é a coisa mais fácil do mundo Claro que todo mundo nasce, tem uma criação Todo mundo tem uma visão de mundo Todo mundo tem uma exposição ao mundo E aí a gente se vê, por exemplo, enfrentando crises Enfrentando problemas não só na gente Mas eu digo assim, o mundo inteiro hoje passando por esse tipo de problemas E aí cada um vai e lida de um jeito E aí vira uma bomba relógio, né? Certo Como então procurar que estratégias para encontrar algum tipo de equilíbrio? Eu acho que tem aqui... Ai, desculpa Não, pode falar, pode falar Eu acho que tem uma questão que a gente não pode fugir Claro, eu como psicóloga clínica Eu trabalho há quase 33 anos com pessoas, né? E reconheço que tem uma questão de uma história pessoal Cada um sentiu histórias pessoais A bagagem que cada um traz, né? E aí traz a sua bagagem, o seu legado, né? A sua herança emocional também, né? O que está incluído naquele campo que se viveu Que histórias e que, de alguma maneira, não fluiu determinada emoção, né? E que tipo de... Principalmente uma coisa que eu gosto sempre de falar Que evitação de contato, né? O ser humano, ele é muito fóbico Então, às vezes, a gente evita determinadas emoções, né? Que vão me remeter automaticamente ao meu passado Passado não resolvido, talanã, né? Quer dizer, o meu método de trabalho Ele é muito de tentar resgatar também essa história E trazer para o seu presente, né? Entender que criança é essa que você foi E o que você passou, né? Isso eu acho que... É, realmente não é fácil inteligência emocional, não, né? Porque a gente sempre cria sempre um mito Em cima daquele antigo QI, né? Então você tem que ter todas as competências intelectuais Mas as competências emocionais é uma outra questão aí, né? É, concordando com tudo, eu acho o seguinte ponto A inteligência emocional é um ponto fácil de ser abordado Quando você pega uma pessoa que é inteligente emocionalmente falando Ela apresenta, inevitavelmente, uma fácil articulação e interação com as pessoas O que a levou a atingir aquele patamar de relação emocional Alguns dados têm que ser pontuados Você tem que ver o que vem acontecendo A par da ciência Muitas dessas pessoas têm uma inteligência emocional espetacular Interagem de uma forma maravilhosa com as pessoas E é algo que... É um insight que a pessoa vai tendo ao longo da sua vida E vai se adaptando e vai se ajustando São as pessoas que melhoram se adaptam no campo de trabalho Na relação familiar, que se relacionam melhor com as pessoas E muitas dessas pessoas não leram livro nenhum Não fizeram nada na vida Mas tiveram um crescimento emocional pontual e visível Porque tanto hoje você tem no exército americano As pessoas com melhor inteligência emocional são contratadas As com baixa inteligência emocional não são contratadas O governo americano economiza com cada uma dessas pessoas cerca de 3 milhões de dólares ao ano Algo extremamente absurdo por causa do desdobramento que há São dados que há Estão tudo isso citado A gente consegue pesquisar esse assunto Mas eu acho que a inteligência emocional tem que ser conseguido Perseguido Quem não tem Eu não tenho Eu quero buscar melhor uma inteligência emocional Que vai nos ajustar no dia a dia Tem parâmetros que hoje eu posso citar Mas vai depender da crença de cada um Aí eu perdoo caso eu venha a conflitar de alguma forma Hoje, paralelo cientificamente falando com a palavra de Deus A Bíblia é extremamente inteligência emocional pura Apenas um versículo que eu vou deixar Que é um versículo do Novo Testamento Que ali você já dá um salto quântico emocionalmente falando Amarás ao próximo como a ti mesmo A pessoa que tem uma inteligência emocional Ela entra no meio de trabalho Quando ela começa a amar os outros como eles são O homossexual Qualquer que seja o estúdio de comportamento Como ele começa a amar todo mundo Ele automaticamente se ajusta e se adapta a todo A todos, a todo o grupo E essa pessoa inevitavelmente se destaca no meio de trabalho Eu acho interessante a gente Até perguntar e surgir esse questionamento E me desculpem, eu sou leiga no assunto Eu sou apresentadora Mas eu acho que quando eu venho com mais questões dessas Eu imagino que seja a pergunta da mulher que está em casa nos assistindo A gente falou muito sobre se autoconhecer Saber se relacionar Parar de só achar que o outro está com o cisco no olho E não vê a trave Como então encontrar o equilíbrio disso Para não passar a se anular Para não entrar em conflito A palavra que você usa é equilíbrio Já você usou duas vezes essa palavra equilíbrio Então acho que uma forma bem clara De a gente falar sobre equilíbrio Porque basicamente você está equilibrado emocionalmente Você tem que buscar o mal A própria Bíblia diz isso Não resistais ao mal Mateus 5, se não me engano 5.19 Não resistais ao mal O que que Mateus queria dizer com isso? Quer dizer, se você quer equilíbrio Você tem que buscar a sombra Você tem que buscar a tua parte escura Aquilo que você está projetando no outro Aquilo que te irrita no outro Então a gente sabe que positivo não é o que é bom E negativo não é o que é mal Positivo e negativo são duas polaridades Como qualquer coisa na Terra Essas luzes estão acesas aqui Se nós tirarmos o polo negativo elas não acendem Então essas luzes estão acesas aqui Porque existe equilíbrio entre o positivo e o negativo Então a questão, buscar esse equilíbrio emocional É você reconhecer o que está te irritando no outro Integrar aquilo, não condenar e seguir em frente Equilíbrio, olha só Eu sou muito objetivo no que eu falo E no que eu faço Eu sou médico também Fui cirurgião durante 15 anos Agora sou 15 anos Sou perito federal Escrevi esse livro Sou sexólogo Na verdade nós não somos nada E Deus nos abençoe em nome de Jesus E eu coloquei dentro desse livro aqui Uma forma bem objetiva Mostra o livro pra gente Pronto Dá um close aí no livro De uma forma objetiva Como alguns aspectos da nossa vida emocional Podem ser alcançados Você fez uma pergunta sobre equilíbrio Então eu vou pontuar pra não ficar coisa assim muito dispersa Equilíbrio são três pontos São três É um tripé que todos nós temos que ter Vida espiritual Qualquer que seja a sua religião Vida familiar E vida social Esse é o teu tripé Dali você começa a fortalecer as suas bases Pra atingir um ápice de equilíbrio Eu vou ter um bom relacionamento Mas eu sou a dona de casa A sua casa é um local de trabalho Você vai ter o teu melhor desempenho Como estamos vendo no nosso programa sobre alimento Também tem aqui O seu melhor desempenho familiar É um trabalho O seu melhor desempenho familiar Em relacionamento com a família E um bom relacionamento social Nesse tripé você fortalece qualquer pessoa emocionalmente É um caminho Eu gosto de pensar nesse tripé Pensando que o ser humano é constituído pelo lado espiritual Biológico e psicológico também Acho que a fé, a religião É algo sempre importante pra todo ser Mas também entendo que Às vezes existem leituras erradas Também Totalmente A religião Totalmente Eu estou começando a utilizar um termo que eu estou achando interessante A neurose religiosa também Porque tem pessoas que fazem uma interpretação Seja qual for a sua religião E esquecem de ver o seu lado psicológico Só um parênteses Eu escrevi um artigo chamado O demônio da religião Olha Continua Interessante Então eu vejo que pessoas que mesmo que tenham a sua fé a tudo Às vezes elas estão desequilibradas E neuróticas mesmo Enfim Vamos falar aqui da pessoa Da pessoa fanática E que eu sempre falo Ela estaria fanática em qualquer lugar Por um acaso ela pegou a religião E aí É que nem a compulsão Ela pode estar Você é compulsiva E pode estar em qualquer área Então assim Essa questão do equilíbrio Tereza Eu acho assim Bonitinho pensar Sobre o que seria o indivíduo Com uma boa relação interpessoal e intrapessoal Como é que ele está lidando com os próprios conflitos Eu acho que isso é muito importante Eu acho que Eu não cheguei a concluir as habilidades Que esse psicólogo falava Da inteligência emocional Mas eu acho que A empatia é algo tão fundamental do ser humano É algo tão difícil Tremendo Qual é a dificuldade? Claro Eu vou falar de uma pessoa Que eu me sensibilizo E até me arrepia eu falar isso Eu sou psicóloga E eu tenho sempre Eu me toco muito Pelo que o outro sente Eu acho que aí faz parte da minha função mesmo Como terapeuta Mas como é difícil para as pessoas Simplesmente se empatizarem Se emocionarem Pararem um pouquinho Para pensar no outro também A gente só joga as coisas ruins Só sai projetando o lado ruim Então acho que isso é importante Desenvolver as competências Eu acho que desenvolver as competências Sociais, emocionais É ficar nesse equilíbrio mesmo E parar com aquela história Gente De síndrome de Gabriela Que todo mundo conhece Eu nasci assim Eu vivi assim Aquela coisa toda Isso aí pode ser mudada Isso pode ser mudada Eu acredito muito E acho que nisso A gente pode pensar também Numa questão religiosa Que se chama atitude Atitude amorosa Por exemplo Eu acho que é alguma coisa Que todo mundo pode começar a desenvolver Então atitude amorosa Comigo mesmo E com o próximo Como ele falou O humanais é o próximo Mas eu acho que é uma atitude Então não é questão Se eu gosto, se eu não gosto Se eu quero, se eu não quero Amar o próximo É assim Eu amo outro ser humano Então eu vou ter uma atitude De amorosidade Resolve boa parte do negócio E guarda as suas emoções Para resolver num outro contexto Amor água Ajuda bastante Exatamente A gente precisa ir para um break Mas já já a gente volta Conversando mais hoje Sobre inteligência emocional Fica aí que a gente já volta Estamos de volta com o Espaço Feminino Lembrando que você pode E deve participar do nosso programa Mais uma vez É muito fácil Nosso site www.boasnovas.com www.boasnovas.tv O e-mail Espaço Feminino Arroba www.boasnovas.tv Se você prefere aí WhatsApp Código 21 9815 10069 Código 21 9815 0069 Mande sua sugestão de tema Mande sua sugestão aí De culinária De artesanato Se você é cantora Gostaria de cantar no Espaço Feminino Mande aí o seu e-mail Sua sugestão Se você gostou desse programa Quer indicar pra alguém Ou quer assistir os anteriores Vai lá no nosso canal do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Lá você encontra toda a grade de programação da Boas Novas Procura a gente no Face No Instagram Não tem desculpa gente Vai lá Entra, compartilha Se inscreve Você faz o Espaço Feminino Seu que ele é ele Não termina daqui a pouco não Durante todo o dia Lá pelas redes sociais Você pode participar E fazer parte Da rede Boas Novas Se você ligou a TV agora Hoje estamos falando Sobre inteligência emocional E nós falamos um pouquinho Sobre religião Como ela pode ajudar Claro E é muito importante Mas também tem outra parte Pode encobrir aí Uma parte emocional Um lado psíquico Não está bem resolvido E o Milton falou de um artigo Que ele escreveu E eu fiquei intrigada Fala um pouco mais Olha só Eu vou usar alguns versículos bíblicos E se eu me alongar um pouco Pouco você faz assim Se eu estiver te atrapalhando Quando Paulo fala Na carta do apóstolo Paulo Os Coríntios Ele fala Quando eu era menino Pensava como menino E agia como menino Mas logo que cheguei Era ser homem Deixei as coisas de menino Ele está mostrando ali Um progresso Uma evolução Que na verdade Ele está apontando Uma inteligência Ele está apontando para a igreja A igreja era menina E pensava como menino Mas só que a igreja Veio evoluindo E junto com ela As pessoas que frequentam a igreja As pessoas tiveram Uma evolução Espiritualmente falando Só que a igreja Bíblicamente falando A palavra de Deus É um instrumento Extremamente rico Mas esse instrumento rico Que se chama a Bíblia Sagrada Tem uma pessoa Dentro daquele livro Que fala sobre a vida Da pessoa de Jesus No Novo Testamento Só que tem a pessoa Do Espírito Santo de Deus Que nos conduz a Verdade Então quando nós queremos Chegar a Deus Hoje eu preciso ter Uma condução Feita pelo Espírito Santo de Deus E o mundo foi Salpicado de coisas Que não foram conduzidas Pelo Espírito Santo de Deus Aquilo que não é conduzido Pelo Espírito Santo de Deus Causa perturbação Aflição Confusão E destrói o homem Interiormente falando Emocionalmente falando Me perdoe as demais religiões Se estamos falando de Deus Deus deixou um espírito Na terra Após o sacrifício De Jesus Cristo Na cruz do Calvário E esse espírito É o Espírito Santo de Deus Que há de nos conduzir A verdade E é por isso que Paulo fala lá Eu era menino Pensava como menino Mas logo que cheguei A ser homem Deixei as coisas de menino Então A Bíblia No Novo Testamento A Bíblia é um livro Científico A Bíblia é um livro Científico Ela nos leva A um crescimento espiritual Quando eu passei Para a medicina Com 21 19 anos Passei para a medicina Eu já tinha tido Uma experiência Com Jesus E o Espírito Santo de Deus Começou a me mostrar A Bíblia toda Em gráficos Aqui é cheio de gráficos Eu não estou fazendo Propaganda do livro não Me perdoe Mas aqui tem muitos gráficos Como funciona A nossa anatomia emocional Porque o livro De Jó Salmos Provérbios Eclesiastes Salomão E Cantares É uma covadia Tamanha É a riqueza Bíblica Comportamental Que está inserida nele Então voltando A pergunta Demônio da religião Hoje Quando nós não somos Conduzidos pelo Espírito Santo De Deus Nós Trazemos Confusão Emocional Psíquica E espiritual Em todas as áreas Da vida Em todas as áreas Da vida Você tem alguma coisa A acrescentar Eu acho que esse programa Ele é dirigido Às emoções Então basicamente A gente tem que explicar O que é uma emoção Perfeito O que é uma emoção Alguém saberia me dizer O que é uma emoção Eu sei o que é uma emoção Quais são as emoções Posso falar? Isso é uma coisa interessante Por isso que eu gosto De dizer que psicólogo Também ajuda Na questão pedagógica Com o cliente Na alfabetização Às vezes eu chego Com clientes que chegam lá Eu tenho essa e outra emoção Ou eu tenho raiva Ou eu tenho tristeza E se equilibra um pouco Por ali Quantas vezes Eu já tive sessões terapêuticas Que a gente começou A botar num papel Vamos lá O que você identifica? Raiva? Então vamos escrever raiva A ódio tem diferença De raiva para ódio? A tristeza? Tem depressão? Tem amor? Para identificar ciúme Inveja? Que sentimentos É muito difícil Identificar emoções Sentimentos É algo muito difícil Nesse sentido Nós estamos aqui Para simplificar Emoções são cinco Amor Tristeza Raiva Que se desdobra Em ira e cólera Medo E asco Essas emoções Essas cinco emoções Não são próprias dos humanos São próprias do cérebro límbico Um cérebro Um cérebro que surgiu na Terra Há 200 milhões de anos atrás O primeiro cérebro que surgiu na Terra É o cérebro reptiliano Surgiu na Terra Há 400 milhões de anos atrás Ou seja 200 milhões de anos depois É que entraram as emoções E as emoções E as emoções são próprias dos mamíferos Todos os mamíferos têm emoções E as emoções servem para nos ajudar a viver Então Dessas cinco emoções A alegria não machuca ninguém É a única que não machuca As outras quatro emoções machucam Você olha para um cachorro Você vê se o cachorro está com raiva Se ele está triste Se ele está alegre Você olha para um cavalo Para um leão Você vê o que ele está sentindo Porque a emoção é própria do mamífero E o ser humano é um mamífero É um chamado primata superior Portanto nós O cérebro mamífero O cérebro límbico Onde estão as emoções Ele está à mercê do cérebro reptiliano Quem comanda nossas atitudes É o cérebro reptiliano E nos anos 80 Um camarada chamado Benjamin Lieber Fez um experimento Que modificou toda A parte de neurologia conhecida por nós É que ele identificou Que o ser humano Ilumina a área cerebral Correspondente a um movimento Antes de tomar a decisão consciente de mover Ou seja Nós estamos sendo tomados por decisões E justificamos essas decisões Depois que já estão tomadas Então emocionalmente Não podemos nos equilibrar Se não reconhecemos Que estamos sendo tomados por essas decisões Que não são do cérebro emocional São do cérebro reptiliano E o cérebro reptiliano Que é o tronco cerebral E o cerebelo Esse sim É o que está gerenciando Toda a mente inconsciente Esse cérebro reptiliano Esse cérebro reptiliano Não entende de emoções Não sabe nada de emoções Sentimentos Nós temos centenas de sentimentos Mas emoções são só essas cinco E o cérebro que controla nosso dia a dia Que é o cérebro reptiliano Tronco cerebral e cerebelo Esse cérebro só sabe matar ou morrer Esse cérebro só entende de enfrentar ou fugir E nós durante a vida O que fazemos no nosso dia a dia é isso É enfrentar ou fugir É matar ou morrer E logo usamos essas emoções Para gerenciar todo esse aspecto E o neocórtex Que é um cérebro que surgiu na Terra 60 milhões de anos atrás Que é aquele cérebro que todo mundo conhece Aquela círculo de evoluções Aquilo surgiu 60 milhões de anos atrás E o neocórtex serve para justificar Decisões que já foram tomadas Pelo cérebro reptiliano Então as emoções basicamente Guardam os traumas que nós sofremos Para o cérebro reptiliano Poder nos defender no momento Em que eu tenho que enfrentar ou fugir Vamos tentar botar uma linguagem mais simples também Eu acho que bacana que você está colocando aí Mas talvez para a gente entender A pessoa mais liga assim Como é que ela lida? Como é que administra emoções? Os sentimentos? Eu acho que é uma coisa complicada mesmo De me identificar Eu entendo que você falou aí dos cinco E você colocou que alegria é tudo bem Porque tem de gente que tem medo de alegria De felicidade E eu sempre afirmo muito Que o ser humano parece que ele tem mais medo Da felicidade Da alegria Do que dos outros sentimentos E fico muito impressionada Porque aí eu entendo que é pesquisa E eu estou colocando aqui a minha experiência Com o ser humano Há tantos anos No meu dia a dia Como não sabemos administrar Algo bom da vida da gente A gente sabe administrar A zona confortável Status quo Aquele lugarzinho ruim Que a gente normalmente fica É, e a gente gosta de ficar Sendo, vamos dizer assim Vitimizando Então, ah, não é Não vai dar certo mesmo Tem pessoas que dizem até Que, ah, eu prefiro achar Que vai dar errado Para não me frustrar Até você balançou a cabeça É assim, gente Tem gente que tem medo do novo Medo Então tem medo do novo Que isso cria um tipo de ansiedade Que é uma ansiedade natural do novo Que você tem que passar por isso Você não vai permanecer ansioso Mas você precisa A gente tem medo, então De ser feliz Olha que coisa mais doida Você acha que o meu Charlie Brown Sai com uma pedrinha no sapato É Está muito feliz Já pisa no sapato Vai sentir um pouquinho de dor Exatamente Então, eu acho que a gente evita também Ter a tal felicidade Né Então, a gente gosta de ficar Nesse lugar familiar É muito doido isso, né Mas o negócio está ruim Mas pelo menos eu já conheço Aqui não vai acontecer nada De tão imprevisível assim Olha só, emoção Vou definir para você Emoção de uma forma Que você vai otimizar De uma forma No meu Na minha visão Você vai otimizar Os seus processos mentais O que ele falou Alegria Tudo o que ele citou Olha os cinco São sentimentos Emoções São as nossas experiências afetivas Tudo que nós damos no dia a dia Ela parte por seis pontos Aquilo que eu vejo Que eu escuto Que eu cheiro Que eu provo Que eu toco Eu tenho os órgãos dos sentidos E tenho o sexto sentido Que é o pensamento Junto com a minha cognição Essa é a minha percepção Do mundo todo Se você tem uma experiência afetiva Inadequada Indevida Você vai estar Caminhando Para um desequilíbrio emocional Se você tem uma experiência Emocional Positiva Satisfatória Você vai se fortalecendo Emocionalmente Eu coloco isso Dentro do livro Não estou fazendo propaganda Do livro Estou falando sobre emoções Repetindo Emoções São as nossas experiências afetivas Do dia a dia Por esses seis canais E como é que pode ser A experiência afetiva Pode ser aquela que Prolonga Propaga E preserva E tem aquela que Não prolonga Não propaga E não preserva Então eu vou ter Uma depreciação Emocional e psíquica Então as pessoas Telespectadores Na sua casa As senhoras Procurem ter experiências Que prolonguem Propaguem E preservem A sua estrutura emocional Vamos simplificar Então aquilo que você vê Que pode te dar Um tiro Pode sair pela culatra Pode ter uma experiência Afetiva não adequada Você vai perder Uma oportunidade De crescer emocionalmente Entendeu? Aquilo que prolonga Propaga E preserva Aquilo que não prolonga Não propaga Não preserva Eu estou me destruindo Emocionalmente falando Então quando você Coloca uma coisa Como essa Prolonga Propaga E preserva O telespectador Pode ficar Pensando Mais prolongar Preservar E propagar O que? Então Nós colocamos Uma coisa Que é muito mais simples Que você vê Em qualquer animal Você vê Um animal alegre Você vê Um animal triste Você vê Um animal com raiva Então ele diz Segundo ele Na interpretação dele Não se tratam De emoções E na nossa visão Essas são as emoções E fica isso Patente Muito mais fácil De lidar com isso Porque eu sei O que é uma emoção Eu sei Se eu estou alegre Se eu estou com medo Se eu estou triste Se eu estou com asco Que é uma coisa Muito própria Das mulheres O asco O homem Sente asco Mas em algumas Esse negócio do asco É o asco é nojo E é uma das Vocês não assistiram Divertidamente Não? Eu assisti Assistiu? Ali estão as cinco emoções Muito legal E o asco está ali Então o que é o asco Para que servem as emoções? A alegria Não precisa dizer Para que servem A alegria é a recompensa Por alguma coisa Que dá certo Na nossa vida Então eu fico alegre É uma emoção A tristeza Sem a tristeza Eu não posso viver Porque a tristeza Que me faz um luto Uma perda De um ente querido Se eu tenho Os animais Têm luto Uma lioa Quando eu vejo Seus leõezinhos mortos Entra em luto Desculpa Mas sabe que a única coisa Que eu estou Eu acho que eu estou Acompanhando aqui O que você está dizendo Mas não é tão fácil Identificar as nossas Emoções e sentimentos Eu digo Uma experiência Como terapeuta clínica Uma das perguntas Mais comuns que eu faço Quando as pessoas Chegam no consultório Eu pergunto E o que você está sentindo? Eu não sei Porque bloqueamos O contato Com as nossas emoções Como uma maneira De nos defender De preservação Eu chamo isso De bloqueio de contato Então Às vezes a pessoa Fala assim Ah é um negócio Como é que é esse negócio? Eu tenho que descascar Isso como uma cebola Para identificar O que é esse negócio É um vazio Quer dizer Tem um outro vocabulário A nossa emoção A gente está conversando aqui Porque talvez Somos especialistas nisso Mas no dia a dia Lá fora Não é assim Ainda não tive ninguém Que chegasse tão claramente Com seus sentimentos E suas emoções Dentro do consultório É tudo muito confuso Ok Só para eu terminar Meu raciocínio Então O que são as emoções E para que servem? Então a alegria Já sabemos Que a alegria É uma emoção Que me dá a recompensa Por algo que se passou Na minha vida Algo que foi bem Algo que me agradou A tristeza É uma emoção Que me permite o luto Então Isso está em Todos os animais Sem a tristeza Não seria capaz De fazer o luto Então essa depressão biológica A tristeza seria A depressão biológica Que está em todos os animais Não é a depressão clínica Porque no reino animal Não se prolonga a tristeza Não se prolonga o trauma O reino animal Sabe lidar com as emoções Porque todas elas Têm um período determinado E depois aquilo acaba O asco Me permite Não comer um alimento estragado É por isso que a emoção Asco está presente Nos mamíferos A raiva Me permite Defender a cria Sem a raiva Não defendo minha cria Então Nós temos a alegria A tristeza A raiva E o medo E sem o medo Eu não consigo me proteger Então Identificar quais são as emoções Existem dois tipos de emoções Existem o circuito De emoções primárias E o circuito De emoções secundárias As emoções primárias São aquelas que vão me impactar E aquelas que eu vou guardar No meu sistema límbico Eu sei que sistemas técnicos Às vezes Para o espectador Às vezes Pode confundir um pouquinho Mas a ideia é que Entender Que existem dois sistemas Que me impactam As emoções primárias E as emoções secundárias As emoções primárias O meu inconsciente vai guardar E as emoções secundárias São aquelas que eu vou mostrar ao público Ou seja Eu tenho um impacto Eu sou traído Meu marido me traiu Eu estou sentindo raiva Mas quando eu vou conversar com alguém Eu digo Olha, eu estou muito triste Porque se passou isso Isso, isso, isso Então nós temos dois circuitos Que caminham pelo mesmo Neurologicamente passam pelo mesmo lugar Mas um deles Guarda a emoção As emoções são guardadas Na amígdala cerebral E o hipocampo Grava o espaço-tempo Porque tudo fica marcado Nossa mente inconsciente Existe para nos defender E é um radar Procurando situações semelhantes Então isso Nos impacta De alguma maneira E nós expressamos Isso ao mundo Pelo socialmente correto Que são as emoções secundárias Eu vou ter que interromper aqui Porque a gente precisa Ir para um break Mas já já A gente volta O programa Pegou fogo agora Tá bom o negócio Segura aí Bebe uma água Mas volta Que a gente ainda tem Mais espaço feminino Voltamos E uma hora Para mim foi uns 15 minutos De tão bom Que estava a conversa Eu imagino que Assim como aqui A gente vai para o break E o papo continua E também deve estar Fervendo na sua casa A conversa No último bloco Eu vi a Ana Querendo fazer uma pergunta Mas a gente estava Tão empolgado Que não deu tempo Eu vou passar para ela Então No caso eu ia fazer Uma observação O ser humano Ele é um ser muito adaptável Ele acaba se acomodando Na situação E ele às vezes Não acaba assim Botando para fora Aquilo que realmente Ele está sentindo E como até a Teresa falou Também Ele não consegue Às vezes identificar Ele sente aquilo E dependendo do temperamento A pessoa guarda aquilo ali E fica remoendo E não põe para fora Às vezes não tem coragem De falar com alguém Por isso a importância De ir a um terapeuta Um psicólogo E tentar descobrir E também não ser uma pessoa Às vezes Religiosa Porque às vezes a pessoa Fica naquela religiosidade E ela não vive realmente Uma vida Dependendo da religião Mas se a pessoa é cristã Ela não vive uma vida cristã De verdade Ela não aplica Os conceitos cristãos Até a questão de amar o próximo Como a si mesmo Às vezes tem pessoas Que amam só a si mesmo E não amam o próximo E tem aqueles que Acaba, vamos dizer assim Só olhando o próximo E não olha o seu próprio sentimento Então por isso que a gente A gente tem que ter esse equilíbrio Buscar em Deus Esse equilíbrio Lançar sobre Deus A nossa ansiedade Os medos Como até a canção Que eu cantei também Falando sobre medo É até um testemunho Essa música Porque quando eu fiz essa música Foi depois de um assalto Tinha sido assaltada Na porta de casa Meu pai tinha ido me buscar Na faculdade E assim O mais incrível Foi que no meu celular Tinha 100 composições Eu tinha composto Feito muitas composições Como nunca na minha vida Então assim Quando levaram Não foi nem pelo celular Que o celular era novo também Tinha mais ou menos Um mês e pouco de uso Mas eu nem liguei Assim o meu Vamos dizer assim O que eu fiquei traumatizada Até na época Sentiu né O que eu senti Foi pelas composições Porque só quem compõe Sabe que a música Parece um filho pra gente Então aquilo tudo foi E eu falei Meu Deus Eu não vou conseguir compor mais Eu ia chegar em casa E descarregar naquele dia Naquela hora Eu falei Eu tenho que chegar logo em casa Porque eu quero adiantar Eu quero cifrar a música Eu já quero Tô com muita música aqui E quando eu cheguei em casa Assim E falei Caramba Não tá aqui Na porta de casa A gente tinha acabado De parar em casa E aconteceu o assalto Eu fiquei Meu Deus Não é possível Então eu orei A Deus Eu tava muito triste Fiquei muito tempo triste E aí um dia Peguei o violão Dedilhando Falei Meu Deus Eu não vou conseguir mais compor Tá muito difícil pra mim E aí quando eu comecei a dedilhar O mais incrível que vi essa música É uma música até animada Geralmente a gente quando tá Num momento mais triste Mais pra baixo A gente compõe uma musiquinha mais De tristeza Falando sobre o nosso sofrimento E essa música Veio uma música alegre Eu falei Não sei Eu digo sim O teu chamado Eu sei que o senhor Tem uma obra na minha vida Eu não vou desistir E se o senhor quiser me dar O senhor vai me dar E eu estou aberta pra isso Ana, eu vou te interromper Porque realmente Eu já tenho tempo Quase que pra dizer tchau Então eu vou abrir pra vocês Sem muitas delongas Pra dar pra todo mundo falar Como conseguir ajuda E considerações finais É, eu vou cair naquele mesmo lugar Eu acho que psicologia Deixou de ser algo Que as pessoas não podem ter acesso Então eu acho que Inteligência emocional Se desenvolve Reconhecendo as suas emoções Seus sentimentos Então é muito importante Eu acho que foi muito bonito O que você falou Falou pouco Mas falou muito Eu acho que Essa coisa do bloqueio De contato Então a gente acaba Adoecendo Se a gente não cuida bem Das nossas emoções Se não desenvolve bem A nossa inteligência emocional Então essas competências emocionais Procure um terapeuta mesmo Entendeu? Carlos O método que a gente usa É o revés da psicanálise A gente respeita Todo o processo psicanalítico Até porque Um dos maiores gênios Que a humanidade conheceu Foi Jung E Jung O que Jung disse 100 anos atrás Até hoje não se entende Mas em consulta Nós não permitimos Que o nosso cliente fale Justamente porque Pelo que ela Disse anteriormente Que é que o cliente Não sabe se expressar E ele vai colocar Para você A emoção superficial E nós Com uma série de perguntas Vamos buscar A emoção profunda Para saber realmente Que tipo de drama Ele está vivendo Porque ele vai O seu cliente Vai vomitar Para você A mentira Que é a mentira Da vida dele E ele está envolvido Naquela mentira Então o nosso trabalho É ir buscar A emoção oculta E ensinar Que o equilíbrio Está em não apontar O dedo para fora Assumir as responsabilidades De tudo que se passa Na sua vida Inclusive de um assalto Minha orientação Que eu dou É o seguinte Precisamos do terapeuta Dos psicólogos Dos pastores Mas existe uma pessoa Que atua hoje Nós somos seres espirituais Que se chama A pessoa do Espírito Santo De Deus Fale com o Espírito Santo De Deus Peça orientação A Bíblia é muito mais Do que um livro Acerca da salvação A Bíblia É um livro científico Quando a Bíblia fala No Novo Testamento Que as más conversações Corrompem os bons costumes Ela está te dando Uma orientação Sobre os órgãos Dos sentidos Que eu citei aqui Para preservar As suas emoções Vai por aí afora O Espírito Santo de Deus Os terapeutas Os pastores Fazem um trabalho espetacular Gente Foi fantástico Esse programa A gente vai ter Com certeza Que marcar Uma inteligência emocional Parte 2 E eu convido vocês A voltarem Eu gostaria de agradecer Não tem outra Outro sentimento Aqui Muito obrigado Gratidão Pela participação Rica De cada um de vocês Tereza Carlos e Milton Muito obrigado Voltem mesmo Espero que você Tenha enriquecido Com essa experiência Tanto quanto a gente Aqui E a gente termina O Espaço Feminino Com música Música Que amor é esse Do CD Inigualável Amor Um grande beijo E até o próximo Espaço Feminino Tu és o mesmo O Deus fiel Que nunca mudou Se tenho medo Meu coração Vens acalmar Inabalável Se a esperança Em mim faltar A minha cura Em Tua cruz Vou encontrar Que amor é esse Que deu Sua vida Por mim E abriu um novo Vivo caminho Eu reconheço Tu és suficiente Pra mim Tudo para mim Eu posso ver As marcas em Teus pés Eu posso crer Me suprirás Com Teu poder Estou aqui Maravilhado Ao pé da cruz Vejo a Ti Teus braços Nunca se fecharão Que amor é esse Que deu Sua vida Por mim E abriu O meu vivido Caminho Eu reconheço E lugar é esse Ou melhor A primeira Que do Que foi Que mand